Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar que o servidor chinês da Rita Gomes disponibilizou Splash Art de Chroma, então vamos ver aqui para ver como é que está, e vamos falar sobre algumas outras coisas aqui que eu quero muito falar e comentar com vocês, começando com o Vegas F1 final que está muito bonito esse chroma, nossa, está maravilhoso, olha isso gente, como é que pode, tipo assim, isso aqui é só chroma, isso aqui é só chroma, coloca o chroma aí e tu ganha essa Splash Art aqui, eles poderiam ter feito isso aqui no ocidente, em alguns lugares aqui da América, sem ser só na China, enfim, poderiam ter feito isso, Mas enfim, mas eles, em vez disso, colocaram gacha no negócio, Kalista Mundial 2015, essa aqui ó, muito bonita, dourado, é o chroma dourado dela, aqui é a Sivir, que é Sivir, tempestade da neve, dourado, está muito bonita, e essa aqui é a... Nami, Nami, cajado esplendoroso rubi, nossa, está muito linda essa Nami, sério, para mim até agora foi a minha favorita, acho que vou colocar essa aqui como foto de capa, porque realmente está muito bonita, Miss Fortune destruída, né, quartzo rosa, nossa, está maravilhosa também, Eles capricham muito bem nesses Splash Art, que né, deve estar dando dinheiro para a Riot, se eles continuam fazendo isso, e de uma forma tão bem feita, é porque está dando dinheiro, e o Kayn Hurts To, é... Tá muito legal também, eu adorei, enfim, é esses aí que teve, e aí me fala o que vocês acharam, também teve né, a Nico, e a Lilia, ó, muito lindas, sério, maravilhosas, Eu gostei, eu gostei mais da Nico, porque é bem, enfim, brasileira, né, só que eu acho que faltou um pouco de versatilidade brasileira nela, sabe, poderia ter alguma coisa aqui que lembre, sei lá, alguma coisinha, tipo, alguma coisinha, alguma coisinha, poderia ser da hora, E tem outra coisa também, que eu queria mostrar para vocês, que é um monte, que eu vi que deu outro problema, e que a Riot, por que a Riot fez isso aqui, ó, essa é a Lilia, Olha a cara da Lilia, que que é isso, que cara de pervertida é essa, sem maldade, a Kali, ó, a Kali tá cansadona, pô, a Senna, a Senna, estiloso pra caramba, o set estiloso pra caramba, Aí você olha para a Lilia, sabe, poderia ter sido melhor isso, mas eles, acho que eles não administraram, não administraram muito bem, a parada, Ai ai, mas isso, isso aqui deve vender, isso aqui deve vender, de alguma razão, se for para vender, né, porque, se é no, se é para TFT, então, pode ser também de graça o negócio, depende muito, É isso, gente, não tem muito mais o que falar, não, Ahn, qual dessas skins aqui, ó, skin não, né, é skin, mas, chroma de skin, eu não sei como falar isso, ai, mas express art, vocês mais gostaram, Eu gostei mais da Nami, que vai ser minha foto de cá, a foto da Thumb, e é isso, se inscreve, comenta aí o que acharam, pô, sério, vai ser muito maneiro, Sabe o que vocês acharam, e é isso, gente, deixo vocês com a Nami, e tchau, tchau.